Olá, eu chamo Daniela Valdetaro e estou aqui para a sétima dica do mês de outubro para vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre imunidade. A dica vai ser um chá para aumentar a sua imunidade. Hoje, segundo a Ayurveda, né? Vamos lá anotar? Um litro de água, uma colher de sobremesa cheia de gengibre ralado ou gengibre em pó, uma colher de sobremesa de cúrcuma ralada ou cúrcuma em pó e uma colher de cafezinho cheia de pimenta preta, mais um punhado de manjericão. Vai colocar na água, ferver, abafar, deixar um pouquinho abafado, coar e tomar ao longo do dia. Já que estamos falando de imunidade e a gente está precisando reforçar, o Odis, a nossa imunidade, principalmente nesse tempo de pandemia, vamos dar as outras dicas aproveitando, né? Tomar banho de sol de 20 minutos, atividade física diária ajuda, uma alimentação fresquinha, bem cozida, bem temperada, com alimentos orgânicos de preferência regionais, também ajuda muito a digestão e reforçar a imunidade, um sono adequado, conservar a mente mais positiva. Como fazer isso? Eu já dei várias outras dicas, né? Sobre meditação com consciência, respiração consciente, né? Então, a gente pode trazer essa consciência tão importante para esse momento, para poder conservar, né? Tirar, porque o momento está tenso, todo mundo com um pouco de medo, bastante medo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nos reforçar, né? Isso. E como? Um momento de silêncio, quietude, introspecção, meditar um pouquinho e procurar cambiar nossos pensamentos. Quando a gente estiver caindo na mazela do pensamento negativo, vamos pensar numa coisa boa, vamos pensar numa coisa legal, vamos tentar fazer isso. Faz tanta diferença para a gente, gente. Outra coisa que também pode ser colocado, é uma gotinha de, duas gotinhas de óleo de sésamo ou gergelim nas narinas, morninho, pingar um pouquinho nas narinas. Outra coisa que seria interessante, gargarejo com água morna e sal. E fica aí as minhas dicas, né? Para vocês, para reforçar a imunidade em tempos de pandemia. Dicas Ayurvédicas. E desejo uma imunidade muito forte para vocês e que todos tenham muita saúde e que, se faltar saúde, se recuperem bem rápido do COVID ou de qualquer outra coisa que esteja causando desequilíbrio em você. Tá bom? Fica aí a minha dica. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Olá a todos. Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amai.com.br O nosso site tem disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país. Assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm três categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver. A Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda,